Vejo Deus que está movendo entre as nações com o Seu poder Jovens e velhos adorando Os céus então se abrirão pra Jesus Cristo o Rei que vem Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração Prova-me e conhece os meus pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno Salmos 139, versículos 23 e 24 Está entrando no ar mais um programa O Caminho da Vida Com o interesse e com o objetivo de alegrar o seu coração Levando a mensagem da Palavra de Deus Durante esse tempo, os nossos temas têm se baseado na revista Didaquê Encarando a Vida, onde dramas familiares enfrentados com fé e coragem São uma palavra de motivação Buscando na Palavra de Deus a orientação para os nossos dias Hoje quem nos trará a mensagem será o pastor Luiz Henrique Sobre o seguinte tema, desenvolvendo a autoaceitação Cremos em Deus que será um programa abençoado Tanto a mensagem quanto o nosso debate depois Para que você se enriqueça, para que você se sinta desafiado pela Palavra de Deus A viver cada dia segundo a vontade de Deus Você pode entrar em contato conosco usando o nosso e-mail Ocaminhodavida.ipb.hotmail.com Mande sugestões, mande ideias para os próximos programas Depois que nós encerrarmos o tema da revista Didaquê Será uma grande alegria receber palavras vindas de você O fone da nossa produção é o 4484143940 Você pode também acessar o nosso blog Que é o programa ocaminhodavida.blogspot.com O nosso Facebook é facebook.com.br Ocaminhodavida Sempre bom porque você através disso pode ter contato com os nossos programas As gravações que nós temos ali, os programas anteriores Que também está no Youtube Youtube.com.br Ocaminhodavida Olhe pelo nosso programa Participe do nosso programa Acompanhe o nosso programa Divulgue o nosso programa Você pode ligar agora mesmo para um parente, um amigo E convidar para assistir neste canal Ou então depois através do site Para que ele possa assistir os programas que já estão gravados ali Nós temos uma mensagem para cada dia No Disque Paz O nosso número é 3025-3333 Todos os dias uma mensagem nova para alegrar o seu coração Nós vamos agora para um breve intervalo comercial Depois nós voltamos com a mensagem Com o pastor Luiz Henrique Que é da 4ª Igreja Lembrando que as nossas igrejas presbiterianas Estão de portas abertas Para receber uma visita sua Até já Nós já estamos voltando No Brasil Há muitas igrejas cristãs Mas poucas têm um século e meio de história São 150 anos educando Promovendo ações sociais Transformando vidas Com a palavra de Deus Igreja presbiteriana 150 anos evangelizando o Brasil Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso Onde você está com a cabeça, cara? Falei de receber essa entrada É tudo, né? Bom dia Infelizmente o seu projeto não foi aprovado Paz Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz Uma palavra amiga para todas as horas da vida Quebra gelos, atividades e dinâmicas especiais Diversão em atividades envolventes Motivação para pequenos grupos Aplicação prática Para ser usado em grandes e pequenos espaços Quebra gelos, atividades e dinâmicas especiais Jogos e passatempos bíblicos Atividades sem complicações Associação de personagens e palavras Curiosidades e brincadeiras inéditas Aprendizado dinâmico e divertido Sugestões criativas Aplicações práticas Jogos e passatempos bíblicos Livraria Evangelica de Maringá Santos Dumont 2692 É uma alegria podermos novamente estudar juntos a palavra do Senhor Eu quero convidar você para, se estiver com a sua Bíblia Abrir no Salmo 139 Nós vamos olhar alguns versículos desse Salmo O tema da nossa mensagem de hoje é Desenvolvendo a autoaceitação E o Salmo 139 nos versículos que vamos ler diz o seguinte Versículo 1 Senhor, tu me sondas e me conheces Sabe quando me assento e quando me levanto De longe penetras os meus pensamentos Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar E conhece todos os meus caminhos Depois o versículo 6 diz Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim É sobremodo elevado, não o posso atingir Depois pulando para o versículo 13 nós vamos ver Pois tu formaste o meu interior Tu me teceste no seio da minha mãe Graças te dou Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste As tuas obras são admiráveis E a minha alma o sabe muito bem Os meus ossos não te foram encobertos Quando no oculto fui formado e entretecido Nas profundezas da terra Os teus olhos me viram a substância ainda em forme E no teu livro foram escritos todos os meus dias Cada um deles escrito e determinado Quando nenhum deles havia ainda E daí nós damos um salto para o final Ver os dois últimos versículos do texto Que diz De todas as criaturas de Deus O homem é o único que foi criado A imagem e semelhança dele É o que nos diz o texto de Gênesis No capítulo 1 Nos versículos 26 e 27 Isso coloca o homem em posição de destaque na obra da criação Apesar dessa nossa importância ante o restante da criação Há muitos que vivem insatisfeitos consigo mesmo A prova disso é a enorme quantidade de pessoas Que procuram clínicas de embelezamento Ou mesmo de cirurgia plástica todos os anos Mais do que buscar corrigir algum defeito A maioria dessas pessoas A maioria desse tipo de auxílio Ocorre na intenção de corrigir insatisfações pessoais É importante mencionar que esse tipo de frustração E de inquietude Atinge não somente os não cristãos Os cristãos também Na verdade Não só isso Mas como as nossas igrejas também estão repletas De pessoas mal resolvidas na vida E com conflitos internos que prejudicam Não somente a elas Mas a toda a comunidade da fé Mas e como é que eu posso resolver isso, pastor? Pode ser que surja essa dúvida no seu coração Bom, eu quero ao longo dessa nossa caminhada Pelo Salmo 139 Traçar três passos Que ajudam nossa tarefa De desenvolver melhor A nossa autoaceitação Lembrando Que essas ideias todas Inclusive esses três passos E os sub-temas dele Todos foram retirados Da revista de Daquê Da lição número 4 Da revista de Daquê Que estamos estudando Mas o primeiro passo então Acompanhe comigo Primeiro passo para desenvolver A autoaceitação É entender Que os planos de Deus Para nós Precisam ser conhecidos Eu vou falar novamente Para desenvolver a autoaceitação Os planos de Deus Para nós Devem ser conhecidos Como ponto de partida Nós precisamos entender Que não somos obra do acaso O texto base Salmos 139 Nos deixa claro isso Mostrando em três situações diferentes Em primeiro lugar Nos versículos 13 e 14 Olhe comigo e acompanhe comigo Deus nos formou No ventre materno De forma maravilhosa Mais para frente Versículos 15 e 16 Ele diz que Deus nos conhece E nos vê Desde antes do nosso nascimento E no versículo 16 Também nós percebemos Que uma vez Que nos conhece Deus já sabe O que será de nós O desenvolvimento Da autoaceitação Nasce do entendimento De que Deus nos criou A sua imagem e semelhança E de que Deus tem um plano específico Para cada criatura Muito do sofrimento Experimentado pelas pessoas É motivado Ou é fruto De não termos entendido O propósito da vida E em Deus A nossa vida Faz pleno sentido A sensação de ser inútil De não saber O seu papel no mundo Promove desmotivação Promove desânimo E conhecer a Deus Conhecer aos planos Que ele traçou Para cada um de nós Sana Resolve essa carência No coração do ser humano Esse foi o primeiro passo O segundo passo Então acompanhe comigo Para desenvolver A autoaceitação Em segundo lugar É necessário A aceitação É necessário Perdão Para desenvolver A autoaceitação O amor a si mesmo Deve ser cultivado A palavra de Deus Nos ensina Em diversos lugares Que devemos amar Ao nosso próximo Como amamos A nós mesmos Em outras palavras O que está sendo dito É que O nosso amor Por nós Precisa ser o padrão Precisa ser a medida Precisa ser o referencial Para que nós possamos viver E experimentar o amor Pelas outras pessoas O problema É que há quem não se ame Há quem não possua Esse amor próprio Essa estima de si mesmo Isso, entre outras coisas Prejudica A nossa capacidade De amar o nosso próximo O desprezo a si mesmo Não faz parte Da mensagem da Bíblia A renúncia de si A abnegação E até mesmo O altruísmo Eles só são saudáveis Enquanto a glória de Deus Puder ser vista Em todas as áreas Da nossa vida Agora Quando essa renúncia De si mesmo Principalmente se ela For motivada Por pensamentos De inferioridade Quando essa renúncia Afeta a nossa capacidade De expressar A imagem de Deus Em nós Então Nós estaremos Muito próximos Da fronteira Que caracteriza O comportamento Como pecado Para que nós Possamos então Cultivar O amor A si mesmo É importante Investir em algumas Áreas da vida E eu quero citar Rapidamente Três Dessas áreas Da vida Acompanha comigo A primeira área Da vida Que nós precisamos Desenvolver Investir nelas É a nossa vida Física O nosso corpo É templo do Espírito Santo Portanto ele merece Cuidados Esse cuidado Também possui A capacidade De fazer De nos fazer Ou melhor Gostarmos mais De nós mesmos Alimentar-se corretamente Praticar atividades físicas Promove uma sensação De bem-estar Que pode Nos ajudar A desenvolvermos A nossa autoaceitação Em segundo lugar Também É importante Nós investirmos Na nossa vida Emocional Além De investirmos Na nossa vida física Precisamos investir Na nossa vida Emocional Expulse Da sua mente Pensamentos Que conduzem Por um caminho De depressão Evite o negativismo Evite as preocupações Excessivas E as críticas Exageradas Sobre si mesmo Siga A dica do apóstolo Paulo Em Filipenses Capítulo 4 Versículo 8 E ocupe O seu pensamento Somente com aquilo Que é verdadeiro Puro Amável E bom Além De investirmos Na nossa vida física E na nossa vida emocional Em terceiro lugar Nós também precisamos Investir Na nossa vida social Quando não gostamos De nós mesmos Temos a tendência A achar que ninguém mais Irá gostar também A achar que não somos Nada interessante E pensar assim Pode nos retrair Socialmente Fazendo com que Não demos O valor necessário Aos relacionamentos Ao convívio comunitário O cristianismo No entanto É uma religião Comunitária Ninguém consegue Ser cristão Plenamente De fato Exercitando Todos os mandamentos Que Cristo Nos ordenou Se morar Numa ilha deserta Sem contato Com mais ninguém A Bíblia A Bíblia nos recomenda O relacionamento Mútuo E o contato Constante com os irmãos E até inclusive Com os que também Não são nossos irmãos Por isso o cristão Precisa valorizar A prática comunitária É preciso entender Que viver isolado Traz muitos prejuízos Nós precisamos Investir sim No nosso desenvolvimento Social Terceira característica Terceiro lugar Que eu quero mencionar Nessa mensagem Para desenvolver A autoaceitação Os caminhos Da vida Devem ser explorados Vou falar novamente Para desenvolver A autoaceitação Os caminhos Da vida Devem ser explorados Não estou falando Do programa Caminho da vida Eu estou falando Que os nossos caminhos Ao longo da nossa vida Precisam ser explorados Quando alguém Se encontra Amarrado Pelas cordas Da baixa Autoaceitação Precisa abrir os olhos Para contemplar Os caminhos E as possibilidades Que a vida Nos oferece Para nós vencermos Essa forma errada De pensarmos Sobre nós mesmos Podemos contar Com pelo menos Dois caminhos Possíveis E interessantes Que podem inclusive Ser trilhados Ao mesmo tempo O primeiro Desses dois caminhos Acompanhe comigo É o que chamaremos De o caminho Doméstico Isso nada mais é Do que uma busca Pela mudança Da forma de pensar Através de atitudes Pessoais Sem necessariamente Precisar recorrer A auxílios externos Mudar as atitudes E determinar Uma mudança Na vida E na forma De pensar Pode desenvolver Autoaceitação E autoestima Decidir mudar Seu comportamento Decidir Praticar Atividades físicas Decidir Se cuidar melhor Decidir Sair mais Com os amigos Decidir Frequentar As atividades Da igreja Tudo isso Ajuda A sufocar As ideias Erradas Acerca de si mesmo Esse é o caminho Doméstico O caminho Da mudança De atitudes Que provoca A cura Além dele também Além do caminho Doméstico Acompanhe comigo Existe O caminho Especializado Se o caminho Doméstico É o caminho Que você trilha Por si só O caminho Especializado Nada mais é Do que a busca Por ajuda Para conseguir Se desvencilhar Das garras Do negativismo E dos pensamentos Maus E depreciativos Sobre si mesmo Há tantas pessoas Capacitadas Para nos ajudarem Nesse ponto Pastores Psicólogos Terapeutas Conselheiros E uma série De outras pessoas Possuem Em geral Habilidade Para nos ajudar A caminhar Fora dessa área De sombras Depressivas Quando nós Resolvemos Caminhar Pelo caminho Doméstico E pelo caminho Especializado Ao mesmo tempo A nossa capacidade De melhora E progresso Pode ser Potencializada Enormemente E para finalizar Eu quero convidar Os queridos E as queridas Observarem novamente O que diz o versículo 14 Do nosso salmo Salmo 139 Salmo da abertura Dessa mensagem Ele diz Graças te dou Visto que por modo Assombrosamente Maravilhoso Tu me formaste Quando nós conseguirmos Pensar como convenha Cerca de nós mesmos Quando nosso amor próprio Quando a nossa auto aceitação Estiverem no nível certo Então sim Nós poderemos imitar o salmista E dizer a Deus Obrigado Senhor Porque de um modo Assombrosamente maravilhoso O Senhor me formou Que Deus nos ajude Então nessa caminhada Nessa nossa jornada Amém E fique com Deus Música 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 Possibilidades Possibilidades Música Sofisticação Música Elegância Música Música Qualidade Música Música Requinte Quem cria com Persianas Quem cria com Persianas Requinte Cria um novo O inusitado O desejado Persianas Requinte Abrindo possibilidades Abrindo possibilidades Para sua imaginação Música Música Agora ficou fácil realizar o seu sonho Chegou a Targino Motos Concessionária Dafra em Maringá Toda linha com os melhores preços de toda a região Riva 150 por apenas 5.700 reais Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas Avenida Colombo 8.281 Zona 6 Telefone 3224-5070 Maringá Targino Motos Graças a Deus pela mensagem do pastor Luiz Henrique Desenvolvendo a autoaceitação Lembrando que os nossos temas estão baseados na revista de Daqué Encarando a Vida Nós queremos meditar a respeito das lições A prática, estimular a nossa fé e a nossa coragem Para enfrentarmos o nosso dia a dia Nós queremos começar agora o nosso debate Nossa conversa aqui com o pastor Luiz Henrique Que trouxe a mensagem Perguntando a ele Por quais motivos as pessoas não se aceitam Nós lemos Gênesis 1 e 2 Lemos ali a criação, a formação do ser humano A imagem e semelhança de Deus O que dizer diante dessa questão De que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus E o ser humano ter essa dificuldade em se aceitar muitas vezes A lição, a revista, ela coloca a pessoa não se aceitando Como sendo motivo, sendo fruto de um conceito errado acerca de si mesmo Uma das coisas que a gente percebe e que a lição coloca É a possibilidade de nós desenvolvermos conceitos errados acerca de nós mesmos Por causa de problemas que nós acabamos tendo na infância De uma forma equivocada de nós sermos tratados Então traumas trazidos da infância até a vida adulta Podem desencadear uma forma errada Uma visão errada ou distorcida de si mesmo E por causa disso A revista entra bastante na questão da busca pelo auxílio psicológico Pelo auxílio de pessoas especializadas Para ajudar a tratar esse tipo de problema Então isso como sendo um resquício De algo não tratado no passado E isso pode, pastor Não somente a questão da pessoa não se aceitar Mas ter dificuldade também com relação aos outros A preocupação com aquilo que os outros pensam a respeito de nós Pastor Paulo, qual a importância dessa aceitação pelos outros No desenvolvimento da nossa autoaceitação Como o pastor Luiz mesmo falou Tanto na mensagem quanto na resposta agora A essa primeira indagação É muito importante Mesmo porque está tudo relacionado justamente A uma situação do passado Muitas vezes a pessoa declarar Eu sou a si mesmo E quem quiser que me aceite do jeito que eu sou Mas lá no íntimo Isso não é verdade Todas as pessoas, todo ser humano Ele tem um desejo natural Necessidade 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 De ser aceito pelo grupo Aonde ele está E quando isso acontece Quando essa necessidade está vinculada justamente Às experiências muitas vezes do passado É a rejeição da infância É uma gestação de rejeição Uma gestação não aceita E que como o pastor Luiz falou Não foi tratado E está repercutindo às vezes no presente Para ele próprio não se aceitar Mas é necessário Os ecos de uma infância Às vezes até de uma gestação Como disse o pastor Paulo Os ecos de uma infância mal resolvida Mal tratada Mal cuidada Uma outra coisa também, pastor É o padrão que a sociedade impõe A sociedade nos impõe um padrão Parece que aquele padrão é o certo Então Quem está fora daquele padrão Se não for trabalhado interiormente Ele acha que Acaba não se aceitando Porque ele está fora de um padrão Que a mídia impõe Ele olha para si E não acha Ele acha que não se encaixa Com aquilo que a sociedade Pastor Andrei Então nessa questão O pastor Paulo havia falado antes Porque nós começamos a pensar Então na rejeição também Porque a autoaceitação Você fala do padrão De repente Alguns critérios são desenvolvidos Em função da moda E outras coisas Mas As pessoas vão se sentindo Obrigadas A ter que estar de acordo Com aquele padrão Então quando nós olhamos para isso Quais alguns fatores Que acabam levando A esse sentimento de rejeição Como é que nós podemos Tratar com isso Se eu não sou aceito Se eu não sou rejeitado Que fatores desenvolveriam Esse pensamento de rejeição Como a própria lição diz A autoestima baixa Por causa desses fatores Que o pastor Luiz acabou de falar Rejeição por parte dos pais Por exemplo A mãe não queria ficar grávida De repente fica E já começa a rejeitar A criança Desde o ventre E ela vai desenvolvendo Esta rejeição E até que ela não se aceite Como ela é É difícil tratar A pessoa precisa Se aceitar do jeito que é Para que haja Comece a haver uma mudança Uma coisa que eu achei Muito interessante na revista Foi a abertura E eu até trouxe isso Para a mensagem O que ele coloca bem Na abertura É que uma pessoa Que procura uma clínica Especializada Em algum tipo De mudança corporal Até chegando aos extremos Da cirurgia plástica Muitas vezes Ela é motivada Na maioria das vezes Ela é motivada Não por algum defeito Ah, eu tenho O meu nariz assim E por causa disso Eu respiro mal Não, não é por isso Uma cirurgia corretiva Para sanar um problema Costuma ser uma cirurgia Corretiva para sanar Uma forma equivocada No seu coração Uma forma de se ver Então ele não faz Uma cirurgia Para respirar melhor Ele faz cirurgia Para ficar feliz Com o seu nariz Então eu achei interessante Isso Uma forma de você Se olhar E não se gostar Faz com que você Acabe se depreciando Faz com que você Acabe achando Que você é menos Ou é menor E corre o risco De te empurrar Para tratamentos Até mesmo Radicais e extremos Em outras palavras A rejeição É de si mesmo Não de que um grupo Esteja rejeitando a pessoa Ou seja Como ela se vê É uma rejeição individual Exatamente Então por exemplo A citação das cirurgias Mas nós temos Inúmeros referenciais Aí que são colocados E que a pessoa Que já vem Trazendo essa herança Lá De rejeição Do ventre Enfim Da infância Por algumas circunstâncias Ela se vê Também rejeitada Ou por obesidade Ou por alguma Como o pastor Luiz colocou É É Precisa moldar Alguma coisa no corpo E nós temos aqui Vários casos É Artistas famosos Pessoas famosas Que É Fazem transformações Radicais no seu corpo E acaba depois Não se aceitando De forma nenhuma Porque às vezes A cirurgia é mal sucedida É Uma coisa vai levando A outra Tem a questão Nós estamos vendo Tem a questão Do externo Que vai influenciando Mas vai encontrar eco Se interiormente A pessoa não estiver bem É o que nós estamos tratando aqui A luz da palavra de Deus O pastor Luiz Henrique Citou na mensagem A revista faz referência Buscar apoio Buscar correções Buscar medicina Psicologia Mas Mas a base Sempre é a questão De se ver como imagem E semelhança de Deus Então Eu gostaria de Jogar para todos Nós pensarmos juntos Aqui Porque o pastor Citou e está na revista Algumas perguntas Que geralmente Estão na cabeça Da gente Na cabeça daqueles Que passam por lutas Muitas vezes Por que nasci? Por que sou como sou? Por que possuo Tantas limitações De fraquezas Por que o meu corpo É assim? Como lidar com essas perguntas? Primeiro A gente precisa E agora não tem Nem muito como fugir Para o ramo da psicologia Porque É necessário Entender a vontade De Deus aqui Primeiro A gente precisa conhecer A palavra Nos momentos Em que ela fala Que Deus não é pego De surpresa jamais No momento Em que ela fala Que tudo que ele faz Tem um propósito Tudo que ele faz É correto E que tudo que ele faz É perfeito A gente já precisa Começar por aí Não tem como Então por que nasci? Então não nasceu por acaso Não Deus não Não é um acidente De maior curso Não foi assim Deus descuidou E você está aqui Por acidente Por que nasceu? Por que sou como sou? Você pode Tem um australiano Deve estar com uns 30 anos O Nick Vujicic Vai para o Youtube E coloca assim Homem sem braços E sem pernas Dá lição de vida Uma coisa mais ou menos assim Ele nasceu Sem os membros superiores e inferiores E é um homem crente na palavra Ele é filho de pastor E ele dá uma lição de vida Homem sem braços Sem pernas Dá lição de vida Acessa lá E você vai ter essa mensagem Porque muitas vezes Há limitação Nós estamos falando aqui Mas vamos lembrar Há limitações Então é Por que sou como sou? Então o pastor diz Não foi por acaso Nós nascemos dentro de um propósito de Deus Daqui a pouco a gente volta nisso Segundo bloco Mas então Por que sou como sou? Uma pergunta também que muitas vezes fica aí Causando complexos Uma das coisas que a Bíblia é claríssima Em esclarecer para nós É que não importa Como somos Como somos Mas o que somos é para a glória de Deus Sempre Em qualquer circunstância Fomos criados com a imagem de semelhança Para sermos justamente o reflexo dessa glória de Deus Porque meu corpo é assim O ser humano Quando ele Ele tem um propósito de ter nascido Como já foi dito aqui E Não importa o jeito que ele nasceu Ele tem Tem maneiras de glorificar a Deus Do jeito que ele nasceu A grande questão é quando ele começa a se comparar com o outro Isso Então quando ele começa a se comparar com o outro Ele Começa a entrar em crise Porque Não é porque eu nasci assim Mas é porque eu não sou igual o outro Por que eu não tenho a altura do outro Por que eu não sou Magro igual o outro Por que eu não tenho Dois braços igual o outro Então se ele pensar assim Bom, eu sou dessa maneira E eu posso glorificar a Deus Do jeito que eu sou A crise não é tanta Mas se ele começa a se comparar Uma pessoa me perguntou Uma certa ocasião Se eu não tinha Crise de ser De baixa estatura Um pouco mais baixo Do padrão normal Porque eu sou baixo Eu disse Nenhuma, nenhuma Eu sou imagem e semelhança de Deus E eu sou útil Como eu sou Não importa a minha altura Não importa quanto que eu Agora se eu começar a me comparar Com o pastor Luiz Aí eu vou ter que fazer um implante de perna Se você fosse careca, pastor Mas a beleza Da obra de Deus Está nessa diversidade Essa questão Porque Somos do jeito que nós somos E aí entender E explorar essa perspectiva De usar isso para a glória de Deus Ele se entende agora O Nick Quer dizer, um homem Sem braço e sem perna Que de repente passa uma lição de vida Não no sentido de De uma motivação Buscando assim Reagir De acordo com a Com a própria vontade Mas Ter encontrado Esse pensamento Eu sou assim Eu vou glorificar a Deus Dessa forma É o texto que nós lemos No versículo 13 Do Salmo 139 Pois tu formaste O meu interior Tu me teceste No seio da minha mãe Nada Que Deus faz É É imperfeito É manco É falha dele É por causa de uma falha dele Deus não erra Nenhuma das atitudes dele É falha É imperfeito Então Se Deus me criou Enquanto eu ainda estava No seio da minha mãe No ventre da minha mãe Então eu posso ter certeza De que ele sabia O que ele estava fazendo Eu gosto de uma ilustração Do Billy Graham Estava pregando E convidando as pessoas Para trabalharem Na obra missionária E no final Aparece um Um cadeirante Para ele E pergunta Pastor Eu gostaria de atender A esse chamado Mas será que Deus aceitaria Um homem pela metade Assim como eu E a resposta de Billy Graham Foi Deus aceita homens Pela metade Que se entregam por inteiro Mas se recusa A usar homens inteiros Que se entregam pela metade Então Deus Tem um propósito Para a minha vida Inclusive Naquilo que eu considero Minhas limitações físicas Amém Amém Nós vamos para o nosso Os nossos comerciais agora E voltamos daqui a pouco Desenvolvendo a autoaceitação Esse é o tema de hoje Estamos usando a Bíblia Vamos voltar Já abrindo o próximo bloco Com o pastor Luiz Henrique Explorando um pouco mais O Salmo 139 E eu recomendo a você Faça a leitura desse Salmo Daqui a pouco nós estamos de volta A mais completa da cidade Livraria evangélica de Maringá Bem mais conforto Variedade Livraria evangélica de Maringá Filmes e livros diversos No melhor lugar No melhor pra você Presentes que tocam o coração Livraria evangélica de Maringá Santos Dumont 2692 Ceras Babinete Cera odontológica laboratorial Manufatura e comércio de ceras Para moldes dentários Desde 1954 Fabricando cera para esculpir Próteses dentárias Fixas ou removíveis Trabalho exclusivamente laboratorial Procure nos distribuidores De produtos odontológicos Anvisa Barra MS Resolução RDC 260 Barra 2002 Ceras Babinete Qualidade desde 1954 Qualidade desde 1954 Agora ficou fácil realizar o seu sonho Chegou a Targino Motos Concessionária da Afra em Maringá Toda linha com os melhores preços de toda a região Riva 150 por apenas 5.700 reais Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas Avenida Colombo 8281 Zona 6 Telefone 3224-5070 Maringá Targino Motos Encarando a vida Esta é a revista da Didaquê Que nós estamos estudando E usando como base Para as nossas meditações Pastor Luiz Henrique Nos falou hoje A respeito de desenvolver A autoaceitação E a ele Que eu me reporto nesse momento Voltando ao Salmo 139 Versículos 14 a 16 Porque a Bíblia Nos mostra que Deus tem Um plano para cada um de nós Pastor Como é que nós podemos ver isto Pensando um pouco mais Desse texto da palavra de Deus Eu olho o versículo 15 Versículo 16 E vejo Que Deus nos enxerga Enquanto nós estamos sendo formados No ventre da nossa mãe Nos meus ossos não te foram encobertos Quando no oculto fui formado Os teus olhos me viram substância ainda informe No teu livro foram escritos Todos os meus dias Quando nenhum deles ainda havia E eu entendo que Deus nos conhece Mas a forma de nós Resolvermos o problema De como nós nos vemos Ela está no versículo 14 A resolução desse problema Eu entendo no versículo 14 Diz Graças te dou Ou seja Ele está agradecendo E louvando a Deus Visto que por modo Assombrosamente maravilhoso Me formaste As tuas obras são admiráveis E a minha alma O sabe muito bem Então olha só A capacidade que o salmista Tem de agradecer a Deus Por ser quem ele é Reside no fato De ele saber muito bem Que Deus é perfeito E tremendo E que as obras dele São todas admiráveis Então eu vejo isso Como um antídoto Que resolve o problema Da autoaceitação No momento em que eu conheço Em que a minha alma E minha vida Conhece a Deus Conhece as obras de Deus Tem intimidade com esse Deus Eu passo a crer E eu passo a entender Que tudo que ele faz É perfeito Eu passo a olhar Para mim mesmo Como sendo produto Dessa perfeição Eu sou parte Da perfeição de Deus E eu sou a forma Uma das formas Como a perfeição de Deus Que exagir no mundo Então os versículos 15 e 16 Eles só podem ser ditos Com clareza Depois que eu entender E viver o versículo 14 Na minha vida Em conhecer A perfeição de Deus E a partir disso Poder agradecer a ele Por ser realmente Quem eu sou Por ele ter me formado Dessa forma Pastor Luizas É realmente ter consciência De que nós somos Um milagre de Deus Exatamente Mesmo quando isso Envolve A questão De limitação física Ou imperfeição Porque alguns Às vezes perguntam Mas se Deus é bom Então por que uma criança Nasce com uma imperfeição E tal Não entendendo Que essas imperfeições São causas São consequências Justamente Do pecado humano Da desobediência Da raça humana Mas Deus continua Sendo perfeito E a sua perfeição Pode aperfeiçoar Até as limitações Essa é a diferença Entre uma determinada Pessoa que está na rua Está pedindo Está cada vez mais Se sentindo um ninguém E a pessoa que vai Para trás De um balcão Atender Está desenvolvendo A sua profissão Pastor Wanderlei Romanos capítulo 14 Versículo 8 Diz assim Porque se vivemos Para o Senhor vivemos Se morremos Para o Senhor morremos Quer pois vivamos Ou morramos Somos o Senhor Como encaixar esse texto O que é que nos diz Esse texto De acordo com o tema Que nós estamos desenvolvendo hoje Nós não vivemos Para nós mesmos Não importa como somos Do jeito que somos Nós devemos viver Para o Senhor E para vivermos Para o Senhor Nós temos que reconhecer Que foi Ele Quem nos criou Ele quem nos chamou Nós vivemos Para Ele Um dia vamos morrer Para Ele E depois que nós morrermos Não existe mais padrão Nem de beleza Nem de De comparação Então enquanto estamos aqui Não importa qual seja O nosso porte físico Enquanto estamos aqui Vivemos para o Senhor E depois que partirmos Vivemos para o Senhor também Uma das coisas que eu gosto De destacar Inclusive a palavra Do pastor É muito oportuna Porque Nós temos uma dificuldade Muito grande De lidar com as diferenças Pastor E uma coisa Que me chama atenção Na palavra É que Deus Ele é tão maravilhoso Há um texto lido Do Salmo 109 Que diz que De um modo Assombrosamente Um modo maravilhoso Deus nos fez Deus manifesta Todo o seu poder Sua glória E a beleza De toda a criação É na diversidade Ele não cria A coisa em série São todos iguaizinhos Todos Não tem clone Deus na verdade É criativo Ele é inventivo Então A beleza Da glória de Deus Reside nisso Sermos diferentes Então nós temos que Aprender a nos aceitar Dessa forma E olhando Para esse texto Que foi citado Pelo pastor Luiz Ou seja Como que Deus Fez Me fez A minha vida E é interessante Que pegando esse texto Aqui Outros textos da Bíblia Deus não é um Deus Que olha para a aparência Nós vemos isso Na história De Davi Quando os irmãos dele Passaram para o profeta Samuel Deus vê o coração Deus não está preocupado Se você é mais bonito Menos bonito Se você tem estatura baixa Alta Deus vê o coração Os homens veem a aparência Mas Deus vê o coração A questão do Da alta aceitação A questão de amar-se a si mesmo E o pastor citou A revista E pregou também A respeito De Desse amor a si mesmo Que deve ser cultivado É diferente do egoísmo Do egocentrismo Mas esse amor a si mesmo No sentido de ser imagem Semelhança de Deus O Senhor Jesus disse Que eu só posso amar o próximo Quando eu me amo Só posso aceitar o outro Quando eu me aceito Então pastor Paulo Como cultivar Esse amor Como eu posso cultivar Esse amor a mim mesmo Física Emocional E socialmente De acordo com aquilo Que foi trazido Na mensagem Pastor Eu acredito Que o primeiro passo Fundamental É a gente começar A nos relacionar Intimamente com Deus De tal forma Que eu seja capaz De entender Os propósitos de Deus Para a minha vida Por que ele me fez assim Por que eu sou desse jeito Ter um relacionamento De intimidade com Deus De tal maneira Que Todos os mistérios Da palavra de Deus Começam a ser desvendados Ao meu coração Pelo Espírito Santo de Deus Aí eu começo A partir do amor a Deus Deus faz que Haja amor No meu coração Para comigo mesmo E glorificar a Deus Aceitando O fato de ser como eu sou Quando eu me aceito E amo a mim mesmo Eu já estou apto Para amar o próximo Também Eu não tenho condições De amar o outro Se eu não amar a mim mesmo Não tenho condições De aceitar o outro Sem aceitar a mim mesmo Mas isso é uma ação Que vem do Espírito Santo de Deus De um coração regenerado Um coração realmente dedicado A desenvolver uma intimidade Com esse Deus criador Que me criou Que me fez Da forma como me fez E uma vez que isso Tem se estabelecido A lição colocou Algo muito importante Muito interessante E eu citei isso na mensagem A importância de nós investirmos Porque não basta simplesmente Conhecer a Deus O que é 90% do caminho andado Mas ainda existem os outros 10% Que tem a ver Com a minha própria atitude A minha Eu determinar Que eu quero mudar E eu lutar Por essa mudança Eu determinar Não o sentido De colocar Deus na parede E falar Senhor Eu estou determinando Não, nada disso Determinar para mim E não para Deus Determinar para mim Olha, você não pode pensar Isso de você mesmo Você não pode se ver Dessa forma E você brigar Consigo mesmo Digamos assim E fazer com que A visão correta Prevaleça em cima Da visão distorcida A revista coloca Três ferramentas Que podem matar A visão distorcida Dentro de você Que te ajudam A sufocar a visão distorcida De si mesmo Investir Na sua vida física Investir Na sua vida emocional Investir Na sua vida social Se você investe nisso Se você tem O que o pastor Paulo falou A visão correta de Deus Você pode se utilizar Dessas três ferramentas Para desenvolver Uma autoaceitação Cada vez melhor Vamos a esses últimos minutos Agora Eu gostaria que Os pastores Usassem a palavra de Deus Usassem agora A sua argumentação Para falar Naqueles que estão Nos vendo Nos ouvindo Nesse momento Como é que Podemos desenvolver A autoaceitação Uma pessoa que está Nos assistindo agora Quem sabe Que esteja passando Por lutas Assim mesmo Não se aceita Estava me lembrando Agora daquela moça Que passou por várias cirurgias Para se parecer com a Barbie Com a boneca Barbie E o que o pastor Wanderlei disse ainda agora Quando a pessoa Começa a se comparar O que é que nós podemos Dizer a essas pessoas O que é que a palavra de Deus Diz a essas pessoas Para que elas realmente Desenvolvam Essa autoaceitação De uma forma equilibrada Primeiro Esse texto Que o pastor Luiz Deu Leu É muito importante Há um versículo aí Que diz De um modo Tão maravilhoso O senhor me formaste A luz da palavra de Deus Nós vamos ver Que Deus nos criou De um modo maravilhoso Tu me teceste No ventre materno Então Se somos Como somos É porque Deus quis Que fôssemos assim Precisamos nos aceitar assim E uma outra questão Que eu vejo É que não existe Padrão de feio e bonito Aquilo que eu acho bonito Você pode achar feio E aquilo que eu acho feio Você pode achar bonito Então Alguém pode Me achar feio Mas vem outra pessoa Como a minha esposa Me achou bonito E me achar bonito Então Essa questão de padrão De feio e bonito É muito relativo E quando nós olhamos Para Deus Como ele nos criou Nós vamos nos aceitar Porque a Bíblia diz Que ele nos criou A sua imagem e semelhança E diz E viu que tudo que criou Era muito bom Muito bom Exatamente Eu gostaria de deixar aqui Um versículo Versículo 28 De Romanos Capítulo 8 Que diz assim Sabemos que todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que amam a Deus Vou ficar com essa Primeira parte Do texto Porque Ela fala justamente O seguinte Quando eu penso Eu não me aceito Assim do jeito que sou Eu me olho no espelho E me acho Dessa forma E esse não é um padrão Como o pastor O referencial O conceito geral O conceito geral Não define caminhos É olhar e falar Poxa Todas as coisas De alguma forma Eu sou assim Porque de alguma forma Isso coopera Para o meu próprio bem Para a glória de Deus Eu gosto De um texto Também Que eu estava lutando Para achá-lo aqui Enquanto os dois pastores Primeiro falavam Que é João capítulo 9 Que os discípulos de Jesus Olham um cego E perguntam para Jesus Mestre Quem foi que pecou? Foi ele? Ou foram os pais dele Que pecaram? Ou que pecou? Para que ele nascesse desse jeito? E ele era um cego de nascença Diz o texto E a resposta de Jesus é Nem ele pecou Nem os seus pais Mas ele nasceu assim Para que se manifestasse nele A glória de Deus Então Eu preciso olhar para mim E entender Que se Deus me criou Com essas minhas limitações Ou com essas minhas capacidades Eu fui criado dessa forma Para glorificar a Deus Inclusive Dentro das minhas limitações E dentro das minhas capacidades Amém Esses dias fui visitar um casal E a irmã estava esperando o neném ainda Mas já tinha uma foto do neném Assim na sala Foi tirado no No útero No útero No útero Uma coisa assim maravilhosa O Salmo 139 Há muito tempo Diz que Deus nos vê Muito antes de nós nascermos O versículo 16 Eu vou ler novamente Diz Os teus olhos Me viram a substância Ainda em forme E no teu livro Foram escritos Todos os meus dias Aleluia Cada um deles Escrito e determinado Quanto nenhum deles Havia ainda Glória a Deus Nossas palavras Finais aqui Os pastores ministrando Ao nosso coração O seu coração É de que Deus Está no controle De todas as coisas E ele tem um propósito Para todas as coisas O segredo Para nós vencermos Para você vencer Quem sabe Esta luta que pode estar aí Envolvida com o complexo E com amargura Não aceitando algumas coisas Em você Está justamente Entender Que você foi criado Para glorificar a Deus É usar aquilo que você é Aquilo que você tem Para glorificar ao Senhor Nós voltamos daqui a pouco Pastor Luiz Henrique vai orar E nós contamos com você Para os nossos próximos programas Aguarde aí Nós já estamos voltando Em 1859 Um jovem presbiteriano Saiu dos Estados Unidos Com destino ao Brasil Esse jovem era Ashbel Green Simonton Do seu ideal missionário Nascia a primeira igreja Presbiteriana no Brasil Hoje Somos mais de um milhão De brasileiros Que comungam Na mesma fé de Simonton Igreja Presbiteriana Desde 1859 Transformando vidas Com a palavra de Deus Hidralveículos Há 11 anos em Maringá Trabalhando com muito profissionalismo Em direções hidráulicas Ar-condicionado Autoelétrica Faça-nos uma visita Na Avenida Colombo 8062 Próximo ao Estância Gaúcha Eu não pensei que você fosse capaz De fazer isso Onde você está com a cabeça, cara? Falei de receber essa entrada Tudo bem? Bom dia, Gusto Infelizmente o seu projeto Não foi aprovado Paz Há quanto tempo você não sabe O que é isso? Disque Paz Uma palavra amiga Para todas as horas da vida Olá Estamos já encaminhando para a finalização do nosso programa Agradecendo a sua atenção Agradecemos também aos nossos irmãos Que têm ofertado Tornando possível a veiculação deste programa E os nossos patrocinadores Agora está conosco o Targino Motos Nosso grande abraço a ele O pessoal do Móbili O pastor Paulo também tem um agradecimento a fazer Sim Essa semana Entrou em contato comigo O pastor Paulo Sérgio da Silva Da Igreja Presidente da Vila Gerte Em São Caetano do Sul Nós queremos inclusive aproveitar Para mandar um abraço O pastor Paulo Sérgio E todo o rebanho Sobre a liderança dele Obrigado pastor Pelo carinho Porque hospedou o nosso último programa No site da igreja E sinta-se à vontade O programa que o irmão entender Que está abençoando Aí a comunidade Pode hospedar no seu site Sim Um grande abraço Que Deus abençoe Deus abençoe a todos Nós vamos agora Orarmos ao Senhor Com o pastor Luiz Henrique Senhor Jesus Nós queremos bendizer o teu nome Porque o Senhor sabe todas as coisas E faz tudo dentro da tua perfeição Queremos louvar o teu nome Porque o Senhor nos acompanha na nossa caminhada Nos sustentando dentro das nossas fraquezas E do alto das nossas limitações Queremos louvar e bendizer o teu nome Porque sabemos Que o Senhor está no controle absoluto Sobre todas as coisas E nada te pega desprevenido Pai bendito Queremos louvar o Senhor Porque como diz o texto que nós lemos O Senhor nos criou de um modo Assombrosamente maravilhoso O Senhor nos criou dentro da tua perfeição Queremos clamar então Para que o Senhor nos ensine A desenvolvermos um relacionamento com o Senhor De forma tal Que possamos crer nesta palavra E confiar na tua mão Cuidando das nossas vidas Que nós possamos olhar para nós E nos vermos Como o Senhor nos vê Que nós tenhamos uma visão de nós mesmos De acordo com a visão que o Senhor tem Pai Que o Senhor mude o nosso coração Naquilo que está divergente do seu Diferente do seu Que o Senhor mude a nossa vida A nossa alma A nossa forma de nos vermos Faça isso não só com os nossos Telespectadores Faça isso conosco Pastores também Faça com que todos nós Possamos caminhar cada vez mais Nos aperfeiçoando na tarefa De nos parecermos com o teu filho amado Queremos agradecer ao Senhor Por todas as pessoas que ouvem E participam deste programa Por todas as pessoas que entram em contato E queremos clamar por elas Pai Em especial queremos clamar Pela Irene de Maria Alva Para que o Senhor a assista Para que o Senhor coloque suas mãos Sobre a vida e a família dela Queremos orar e clamar Pela vida da Cleusa Para que também o Senhor a abrace Nos momentos em que ela precisar E pedir que o Senhor abra a mente E o coração dessas pessoas Em especial dessas duas irmãs Para crescerem cada dia mais No conhecimento do Senhor Fique conosco Nos abençoe E faça com que possamos Bem dizer o teu nome Nas nossas vidas Para a honra e glória do Senhor Em nome de Jesus Amém Eu vejo o Deus que está movendo Entre as nações com o seu poder Jovens e velhos adorando Os céus então se abrirão Para Jesus Cristo O rei que vem O abrão for a gente